Nathalie, estou com uma dúvida sobre o seu curso de modelagem digital. Oi. Então, eu queria fazer, mas eu não sei fazer base nem de blusinha simples, para você ter uma ideia. Ah, mas você não precisa saber modelar para poder fazer o curso de modelagem digital. Aqui no curso você aprende do zero. Eu te ensino desde a base, desde começar a usar o programa, até modelos muito mais complexos. Vem aqui para você dar uma olhada no curso. Essa é a página do curso. Aqui você está vendo as aulas, tem desde como iniciar o programa, conhecendo as ferramentas, base de blusa, gradação, transferência de pence. Mangas variadas, você clica, você vê todos os tipos de manga. Enfim, tem muito modelo, até os modelos mais complexos, como o Courset, Alfa e Ataria. É um curso bem completo. Mas e aí, o que você achou? É que o computador é bem ruimzinho, sabe? Eu não sei se você aguenta a plataforma de modelagem. Não, quanto ao computador, não precisa se preocupar. Porque a plataforma de modelagem digital que a gente usa, que é a Modime, ela é online. Você consegue acessar o programa de qualquer lugar. Ela não usa a capacidade do seu computador. É tudo salvo em luz. Hoje, então, vai me inscrever agora. Então, corre que já já se encerram as inscrições para a próxima turma.